O arroz é o alimento mais consumido no Brasil. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os estados que mais produzem o grão no país. No Piauí, a área plantada gira em torno de 100 mil hectares. Mas a maior parte é cultivada por agricultores familiares, em pequenas propriedades. E na Embrapa, em Teresina, o melhoramento genético do arroz chegou ao tipo plantado em terras altas, ou de sequeiro, como é mais conhecido. E o objetivo foi alcançado, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade do grão. Deu certo. Hoje, as variedades de sequeiro, desenvolvidas pela Embrapa, chegam a produzir até 6 toneladas por hectare. Com os investimentos da Embrapa no melhoramento genético do arroz, até a denominação foi alterada, de arroz de sequeiro para arroz de terras altas. Mas o sistema de cultivo continua o mesmo. O mesmo sequeiro ou terras altas depende das chuvas. O pesquisador José Almeida, há 20 anos, atua no melhoramento genético do arroz. O que mudou nesse período em relação ao arroz, cujo cultivo depende das chuvas? Ao longo desses anos, eu diria que houve uma verdadeira transformação, em termos de arroz de terras altas, na medida em que a produtividade dessa cultura praticamente dobrou. Mas, além da produtividade da planta de arroz de terras altas, houve uma verdadeira transformação no que diz respeito ao aspecto de qualidade do grão. Qualidade do grão é quando a gente se refere ao formato, as dimensões do grão, do arroz de terras altas, em comparação com o arroz tradicional de sequeiro, que até 15 anos atrás, não havia para esse ecossistema variedade com grãos chamados de longo fim no agulho. É um arroz bom de mesa também. É um arroz bom de mesa e esse é outro aspecto que tem sido destacado pela pesquisa do melhoramento do arroz, porque a gente sabe que 90% do grão de arroz é amido. E as características desse amido é que vão determinar se o produto ao ser cozido, ele vai empapar, se ele vai ficar solto, se ele vai ficar solto e macio, e depois de ser resfriado, por exemplo, o arroz que sobra do almoço para o jantar, ele pode até permanecer solto e macio, mas pode também voltar a endurecer. De longe, as variedades de sequeiro em nada diferem do arroz irrigado. Até a altura das plantas mudou com o melhoramento genético. Um cereal, no caso presente aqui, o arroz de terras altas, para alta produtividade é só se deter em selecionar plantas de arroz de porte baixo. Hoje o Piauí virou polo regional de melhoramento genético de arroz. E a Embrapa desenvolve cultivares recomendados para os estados do Nordeste. Além dos estados do Maranhão e do Piauí, nós também pesquisamos na área do melhoramento genético de arroz, com o arroz irrigado, propriamente dito, no estado do Ceará. E nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, nós desenvolvemos um trabalho que consideramos um trabalho muito especial, que de respeito ao resgate de uma cultura que até hoje é a mais plantada naqueles dois estados, que é o arroz vermelho cultivado. Esse é um trabalho que nós resgatamos. Estamos há aproximadamente uns 20 anos trabalhando com esse tipo de arroz. E que neste ano presente, em 2015, nós estamos tendo a felicidade de estar liberando para o mercado nordestino as duas primeiras variedades de arroz vermelho, fruto desse nosso trabalho. E estas são as duas primeiras variedades de arroz vermelho desenvolvidas pela Embrapa. BRS 901 e BRS 902. E a história da pesquisa do arroz vermelho no Piauí tem uma explicação. No Piauí, a origem do pesquisador acabou contribuindo bastante para o avanço dos estudos com arroz vermelho. O pesquisador José Almeida nasceu em Pombal, no interior da Paraíba, no Alto Sertão Paraibano, onde a lavoura do arroz vermelho é o principal negócio do campo. A gente conhecia na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, o arroz que é plantado lá até os dias atuais é o arroz vermelho. Mas fora daquela região, o arroz vermelho só se conhece como planta daninha. Então, a partir daí, nós começamos a estudar e nós descobrimos que o arroz vermelho, na verdade ele é o arroz vermelho planta cultivada, plantado lá, ele é o arroz original. Foi o arroz vermelho que deu origem ao arroz branco que hoje se espalhou pelo mundo todo. O pesquisador José Almeida revela ainda as qualidades nutritivas do arroz vermelho. O arroz vermelho se diferencia do branco principalmente por conta do seu sabor. O sabor do arroz vermelho é um sabor completamente diferenciado. E, aliás, no Brasil não há estudo ainda sobre esse aspecto. Com relação à parte nutritiva, o arroz vermelho também se destaca em comparação com o branco pelo fato de ele ser mais rico nos elementos ferro e zinco. Aqui é o exemplo do arroz vermelho acondicionado, com valor agregado. Que produtos, que apresentações são essas? Pois é, isso é um produto de uma empresa sediada lá no estado da Paraíba que nos procurou para fazer uma parceria. Nós fizemos essa parceria em 2008 com a Embrapa. E aceitar a nossa tecnologia, que seja essa variedade aqui, a BRS 901, que está sendo plantada nessa fazenda, em condições, um sistema orgânico. Eles só trabalham com um produto orgânico. E, ultimamente, essa empresa evoluiu e desenvolveu esse produto. Arroz vermelho integral orgânico. E hoje é tipo exportação? Hoje é exportação. Então, essa empresa tem recebido demandas para mandar esse produto, inclusive até para a China. Que, por ironia do destino, o maior país produtor de arroz do mundo. Hoje, quer importar do Brasil, do Nordeste, particularmente da Paraíba, o produto arroz vermelho, que era ignorado pela população e a sociedade de um modo geral.